Quem foi que disse que o feriado de Semana Santa é um momento apenas para rezar? Para essas pessoas é uma oportunidade para aventura. São jipeiros de vários lugares do Nordeste que há 5 anos neste período participam do encontro de jipeiros do Ceridó realizado em Parelhas. Na noite desta sexta-feira aconteceu um jantar no Terminal Turístico para recepcionar os aventureiros que vieram de outras cidades para o final de semana de provas. São participantes de mais de 15 cidades do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco. É um ano que com certeza vai ser um recorde de participação. Nós já temos aí eu acho que mais de 100 inscritos e com certeza virão muitos mais amanhã e no domingo. E a expectativa é muito boa. Eduardo é uruguaio e mora em Natal. Esta é a primeira vez que participa do encontro em Parelhas. Eu gosto muito da aventura e curtir a natureza. Mas toda esta cordialidade acaba neste sábado, quando começam as trilhas e no domingo, quando acontecerão as competições em sete categorias. A trilha vai ser muito boa, está chovendo, com certeza a gente vai ter aí uma trilha bem gostosa. Aqueles que acharem que está fácil demais, depois do almoço nós vamos fazer o desafio na Capelinha, subir a Serra da Capelinha para ir até a Capelinha ver o pôr do sol lá. Então vai ser atender a necessidade de todos. Com certeza todos vão ter muito boa lembrança aqui da cidade e do nosso evento. As aventuras deste evento você acompanha aqui pela TV Seridó, que estará fazendo a cobertura completa.